Mas em Mendonça Se ele não anda na linha é porrada Tapa na cara e até rola umas pedrada Mas sei que o gostosão é o Mazinho em Mendonça E quem faz gostoso é o Mazinho em Mendonça Porque na hora de fazer amor Ele é o cara e não tem caô Mas sei que o gostosão é o Mazinho em Mendonça E quem faz gostoso é o Mazinho em Mendonça Porque na hora de fazer amor Ele é o cara e não tem caô Segura meu patrão Essa é pra você Vai Segura Dona Bruna Chegou o homem no rei Vixe